Bem, a opção de pagamento via débito nas praças de pedágio da rodovia MG 050 conquistou a preferência dos motoristas e a nova forma de pagamento reflete mudança positiva na rotina dos condutores. Em uma viagem longa, parar várias vezes pode atrasar e muito a chegada. Esse representante comercial roda 8 mil quilômetros por mês. E não gosta de parar, principalmente nos pedágios. Eu vou aqui agora no sudoeste, são cinco pedágios, cinco para esse que eu vou voltar. Se parar todas as vezes, é muito tempo. Principalmente próximo a feriado. O SIG é muito importante. É a escolha de 54% dos motoristas que trafegam pela MG 050. A passagem automática é utilizada a todo momento. 46% dos usuários pagavam com dinheiro. Índice que começou a diminuir com a utilização do cartão de débito para pagamento nas seis praças de pedágio. Nós implantamos o pagamento com o cartão de débito por aproximação com a tecnologia NFC. Essa tecnologia serve para os cartões de débito com essa tecnologia, celulares e também smartwatches que tem a tecnologia NFC. Em apenas dois meses de utilização, o cartão de débito já se tornou responsável por 16% do faturamento mensal dos pedágios da MG 050. Além de ser bem mais rápida, essa forma de pagamento resolve um problema antigo que os atendentes enfrentam diariamente. A falta de moeda para troco. Essa tecnologia nos auxilia na redução da necessidade de captação de moedas e fornecimento de troco. E também auxilia no tempo de atendimento, porque acaba sendo uma transação mais rápida. Por dia, 44 mil veículos passam nos 371 quilômetros da rodovia. A nova forma de pagamento tem diminuído três segundos em média parada de cada veículo. Parece pouco, mas no fim do dia, principalmente nos horários de pico, essa agilidade reduz o tempo de espera nas filas. A previsão é de mais crescimento na utilização do cartão de débito. Nós acreditamos que haverá um crescimento desse meio de pagamento chegando em torno de até 30% dos pagamentos manuais daqui a um ano.